Já imaginou um quadro desses na sua casa? Tem aqui na Ângela, onde você encontra diversas novidades e variedades pra você e toda a sua família. Presentes aqui você também vai encontrar. Gente, a Copa 2014 tá chegando, você vai estar na torcida? Então vem comprar tudo que você quiser pra Copa 2014 por aqui. Chapéu, corneta, buzina, espuminha, tá bom? Você encontra aqui. Olha, vou te mostrar essa novidade. Você vai ser a atração dessa Copa 2014 comprando aqui na Ângela, onde você vai encontrar também muitos brinquedos, utensílios domésticos, muitas novidades. O preço, você já sabe, é todo especial. O atendimento é fantástico. A Ângela sempre traz muitas novidades pra você que gosta disso, tá bom? Novidade mesmo. Agora eu vou apresentar pra você. Olha os jarros pra flores. Você gosta de presentear? Então vem pra Ângela que aqui você economiza e dá os melhores presentes com certeza. Endereço tá na tela, eu repito pra você. Avenida Marechal Rondon, no 2 de abril. Agora eu vou mostrar também, Claudemar, pra galera que tá assistindo aí o Shop TV, a parte dos utensílios domésticos. Grande, né? Então, você que ainda não conhece, vem pra Ângela. Quadros, utensílios domésticos reforçados, de altíssima qualidade, você encontra por aqui. Ângela, aqui na Avenida Marechal Rondon, no 2 de abril, te aguardando pra você presentear e se presentear somente com novidades.